Pense aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala, fala e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala E no final não deu em nada Não sobrou nada E vou ter a minha nota Como eu volto pra você Vou cantar em uma nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas M, F, S, L, C, D Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só M, F, S, L, C, D 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 Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma nota Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala, fala e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala E no final não deu em nada Não sobrou nada E vou ter pra minha nota Como eu volto pra você Vou cantar em uma nota Como eu gosto de você E quem quer todas essas notas É me faça na cita Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só M, F, S, L, C, D Fique numa nota M, F, S, L, C, D Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Que passou nem parou Mas olha só pra mim Se voltar por trás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como um verão Quente o coração Solta de repente Para ver a menina que vem Ela vem Sempre tem Em cima Em cima no olhar Vai ver Sempre tem Nunca tem quem ama Hoje sim Diz que sim Já cansei de esperar Nem parei Nem dormi Só pensando em ler Só pensando em ler É só Mas você não vem Bem Deixo então Falo só de você Mas já serém Tchau 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 Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Que passou nem parou Mas olha só pra mim Se voltar por trás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como um verão Quente o coração Solta de repente Para ver a menina que vem Ela vem Sempre tem Esse maluco olhar Vai ver Sempre tem Nunca tem quem ama Hoje sim Diz que sim Já cansei de esperar Nem parei Nem dormi Só pensando em lidar Posso Mas você não vem Vem Deixo então Falo só de você Mas você vem Deixo então Falo só de você Mas você vem Falo só de você Meu bem-querido É segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração Meu bem-querido Tenho um quê de pecado Acariciado pela emoção Meu bem-querido Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor O que é o sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer Já mor O que é o sofrer 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 Meu bem querido É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem querido Tenho que de pecado Acariciado pela emoção Meu bem querer Meu encanto Tô sofrendo com o amor Amor, o que é o sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer Já amou O que é o sofrer O que é o sofrer Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ileare, Ileare Não dimentica que te eu volto tanto bem Não sabuto amar, não dimentica Ora de este amor Não só ricorda que é parte Não cê talancar, fora do teu amor Te ne prego amor Se te separo, se te alontano Lala do destino Não é culpa não E me sentirão sempre a te vicino Não dimentica Que te eu volto tanto bem Você é meu corpo Vou trovar em cor Tanto e tanto amor Tanto e tanto amor Se te separo, se te alontano Lala do destino Não é culpa não E me sentirão sempre a te vicino Não dimentica Que te eu volto tanto bem Forse no meu corpo Vou trovar em cor Tanto e tanto amor Forse no meu corpo Vou trovar em cor Tanto e tanto amor Forse no meu corpo Vou trovar em cor Tanto e tanto amor 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 Música 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 Fishe for jumping, and the cotton haze high Dad is rich, and your mama's good-looking Hush, little baby, don't you cry One of these mornings, you're gonna rise upside Then you'll spare your wings, and you'll take me to the sky To the moon, there is nothing can hardly Is the dirty and burning stand guitar solo 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Somewhere over the rainbow, bluebirds fly Birds fly over the rainbow Why, oh why can't I What have you done? . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Eis aqui este sambinho Aperto numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é a consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe porém Que fala, fala e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala E no fim não deu em nada Não sobrou nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou cantar em uma nota Como eu gosto de você E quem quer todas essas notas É me faça lá citar Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Fique numa nota só Fique numa nota só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu bem-querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer, tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, tô sofrendo tanto amor. O que eu sofri para mim que estou jurado pra morrer de amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu bem-querer, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer, tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Meu bem-querer, tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Que é o que eu sofri para mim que estou jurado pra morrer de amor. Amém. 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 Que te eu volto tanto bem Não sabuto amar Não dimenticare Ora de questo amor Un só recordo te é parte Longe e tal ancora Fuori dal teu amor Te ne prego amor Se ti separo Se ti allontano L'ala del destino Non ne ho culpa non E mi sentirò Sempre a te vicino Não dimenticare Que te eu volto tanto bem Forse nel mio corpo Voi trovare ancora Tanto e tanto amor Que te eu volto tanto bem Se ti separo Se ti allontano L'ala del destino Non ne ho culpa non Se nel mio corpo Voi trovare ancora Tanto e tanto amor Se nel mio corpo Voi trovare ancora Tanto e tanto amor O que te duro tanto bem Não ne ho culpa non Dimenticare E se nel mio corpo It's wonderful Smavilhous You should care for me Softly night It's paradise How alone to be You make my life So glamorous You can't blame me Fulfilling Emeralds So wonderful Smavilhous That you should care For me 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Summertime. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton eggs high. Dirties rich And your mama's good looking Hush little baby Don't want to cry One of these mornings You're gonna rise upside down Then you'll scratch your wings And you'll take me to the skies To the moon There is nothing can hurt me Is dirty and running Stand And you'll take me to the sky To the moon To the moon In the sky Tchau. Tchau. Summertime And the living is easy Fish are jumping And the cotton is fine Daddy's real And your mama's good naked Hush, little baby Don't let your cry Baby, don't cry Baby, my baby My baby Don't cry Baby, don't cry Baby, don't cry 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 É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no seu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de topo, é um pouco sozinho É um passe, é uma ponte, um sapo marrom Um belo horizonte, uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no seu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É de dor de topo, um pouco sozinho É um carco de vidro, a vida é o sol É a noite, é a morte, é lá, são as águas de março É fechando o verão É promessa de vida no seu coração É um resto demus Música Música Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Camarão Água de bebê Água de bebê Água de bebê Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Se inscreva. 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 Vem, vem Deixo então, falo só de você Mas já sei, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Passou, nem parou Mas olha só pra mim Se voltar, vou atrás Desculpe, te vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Solta de repente para ver a menina que vem Vem, 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 vem Ela vem, sempre tem Esse maluco olhar Vai ver, sempre tem Nunca tem quem ama Hoje assim, te esqueci Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em lidar Posso, mas você não vem Deixo então, falo só de você Mas você vem Deixo então, falo só de você Mas você vem Deixo então, falo só de você Meu bem-querer É segredo, é sagrado Está sacramentado Em meu coração Meu bem-querer Tenho um quê de pecado Acariciado Pela emoção Meu bem-querer Meu bem-querer Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor O que é o sofrer Para mim Que estou Jurado pra morrer De amor O que é o sofrer O que é o sofrer Conhece Eu sei Amém. Meu bem-querido, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Amém. Tô sofrendo tanto amor, o que é o sofrer para mim, que estou jurado pra morrer de amor. Amém. 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 Seguindo para o Frisco Bay Eu não tenho nada para Parece que nada vai sair Se sentindo no dock of the bay Watching the doorway Se sentindo no dock of the bay Wasting time Parece que nada vai mudar Tudo permanece o mesmo Eu posso fazer o que 10 pessoas me disseram Então acho que eu permaneço o mesmo Ah Ah Que eu ando Um 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 Tchau. 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 You should care for me Softly night It's paradise How alone to be You make my life So glamorous You can blame me for feeling Amorous It's wonderful, it's nevertheless That you should care for me It's always beautiful, it's always beautiful I love you, I'm not happy You can see I'm not happy I don't know Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RESTO DE MARCO NA LUZ DA MANHRA SÃO AS AGORS DE MARSO FECHANDO O VERÃO A PROMESSA DE VIDA NO SEU CORAÇÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Um belo horizonte, uma febre terça São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no seu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É gente todo, um pouco sozinho É um carco de vidro, a vida é o sol É a noite, é a morte, é lá, são as águas de maço Fechando o verão, é a promessa de vida no seu coração É a promessa de vida no seu coração É a promessa de vida no seu coração Eu quis amar, mas tive medo E o que salva meu coração É que o amor guarda um segredo O medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, água de bebê, camara É a promessa de vida no seu coração 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 Água de bebê, água de bebê, camara Água de bebê, água de bebê, camara É a promessa de vida no seu coração Eu nunca fiz coisa tão certa É a promessa de vida no seu coração Água de bebê, água de bebê, água de bebê Água de bebê, camara Música Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Pois eu vou fazer uma praça Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove, chuva Se inscreva no canal 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 E aí 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 Somewhere over the rainbow Way up high There's a land that I had once In a lullaby Somewhere over the rainbow The skies are blue And the dreams that you dare to dream Really do come true Someday I'll wish upon a star And wake up where the clouds are far Behind me Where troubles melt like lemon drops Away above the chimney top That's where you'll find me Somewhere over the rainbow Bluebirds fly Birds fly Over the rainbow Why then Why can't I Who can I Who can I Who can I Who can I A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe, porém, que fala, fala e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala e no fim não deu em nada Não sobrou nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou cantar em uma nota Como eu gosto de você E quem quer todas essas notas É me faça lá citar Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Não passou nem parou Hoje sim, diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em lidar É só Mas você não vem Bem Deixo então Então eu falo só de você Mas já sei Então eu falo só de você Então eu falo só de você Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Nem queira, nem queira Nem queira, nem queira Nem queira, mas foge assim Te esqueci Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em lidar Posso, mas você não vem Deixo então eu falo só de você Mas você vem Deixo então Deixo então eu falo só de você Meu bem-querer É segredo, é sagrado Está sacramentado em meu coração Meu bem-querer Tenho um quê de pecado Acariciado Pela emoção Meu bem-querer Meu encanto Tô sofrendo Tanto Amor O que é Eu sofri Para mim Que estou Jurado pra morrer De amor Eu sofri Eu sofri Eu sofri Amém. 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 Meu bem-querido, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Amém. Meu bem-querido, tenho um quê de pecado acariciado pela emoção. Amém. Amém. Meu bem-querido, meu encanto, estou sofrendo tanto amor. O que é o sofrer para mim, que estou jurado pra morrer de amor. Amém. Amém. Adesinha In the morning sun I'll be sitting When the evening comes Watching The sheep slowly And I'm watching Roll away again Sitting On the back of the bay Watching the Die railway Sitting On the back of the bay Wasting time I left my Home in Georgia Headed for the Frisco Bay I had Nothing to live for Looks like nothing's gonna Come my way Sitting Sitting On the back of the bay Watching the Die railway Sitting On the back of the bay Wasting time Looks like nothing's gonna change Everything remains the same I can't do what ten people tell me to do So I guess I remain the same It's been a long way to do O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto